Música Sem nada para ninguém Anda, faz uma pausa Encosta o carro, sai da corrida Larga essa guerra Que a tua meta Está deste lado da tua vida O lugar de mim não sai do estado invisível Põe o modo compatível Com a minha condição Que a tua vida é real e repetível Dá-te mais que o impossível Se me das a tua mão Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhes É a tua, tu Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhes É a tua, tu Mais perda se não vens Anda, mostra o que vale Tu nesse jogo Vais tão pouco Troca o difícil Por outro novo Que o desafio é copo a copo Escolha, mas proteja que não falha Manda o forte da batalha Põe no máximo poder Dou-te a vantagem Estou com tudo e sem nada Que mesmo assim desarmada Vou-te ensinar a perder Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhes É a tua, tu Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhes É a tua, tu Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhes É a tua, tu Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhes É a tua, tu Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhes É a tua, tu Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhes É a tua, tu Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhes É a tua, tu Mais perda se não vens Amém.